Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você estar vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Quando será iniciado o primeiro navio de guerra brasileiro, a primeira série de quatro fragatas da Marinha do Brasil, que serão produzidos em Santa Catarina, começará a ser construída em setembro em Itajaí, litoral norte do estado. O estaleiro Brasil Sul, que foi comprado pela empresa alemã, detentora do projeto escolhido pelo governo brasileiro que está em fase de mobilização. O navio de guerra levará cerca de três anos para ficar pronto. A previsão de entrega é para setembro de 2025. A segunda fragata da Flotilha começará a ser construída em 2026 e a última iniciará a montagem em 2028. O controle dos trabalhos é de dez anos, com investimento de nove bilhões de reais. Em dezembro, representantes da Marinha do Brasil estiveram em Hamburgo, na Alemanha, na sede. Marinha insiste para a assinatura do Marco de Engenharia e a revisão preliminar do projeto das fragatas. Também visitaram em Bremen o desenvolvimento do sistema de controle de armas dos navios. As embarcações terão alto poder de fogo e sensores radares de última geração. Entre os armamentos já comprados para instalações nos navios estão quatro canhões italiano Odmelerra 76ml, avaliado em 30 milhões de euros. A expectativa é de que uma nova revisão de projeto ocorra em junho. Antes do início do efetivo da construção das embarcações, o controle do governo brasileiro, com o consórcio, prevê a transferência de tecnologia com a empresa alemã utilizada, de pelo menos um terço dos insumos fornecidos pela indústria nacional, o que tem levado a uma mobilização de potenciais fornecidos. A estimativa da Marinha é que, no auge da produção, a construção das fragatas mobilize 2 mil empregos diretos e 6 mil indiretos. A produção é importante para o setor naval catarinense, que sofreu com o desmonte provocado pela perda dos contratos da Petrobras. No auge da operação Lava Jato em Itajaí Navegantes, que concentram os estaleiros especializados na construção naval, contabilizam a perda de 10 mil vagas de emprego. Mesmo antes do início da construção das embarcações, o consórcio Águas Azuis, responsável pelo projeto, já é o segundo maior arrecadador de ISS de Itajaí. Está à frente da gigante BRF e APM Terminals. E só fica atrás de uma empresa do setor de tecnologia. Alto poder de fogo. Aqui está alguns exemplos do navio de guerra, construído em solo brasileiro com tecnologia alemã e italiana. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.